I can't tell where the journey will end but I know where to start And today we are going to do a brief presentation of how the Portuguese tournament is First we are going to see the last day The first game was Vitória Guimarães 2-1 Trilo Praia 2-0 Passos Ferreira 1 Chaves 1 Feirense 0 Bolonenses 1 Rioave 1 Boa Vista 2 Moreirense 1 Vitória Futebol Clube 2 Porto 1 Benfica 1 Sporting 3 Arouca 0 Marítimo 1 Braga 0 Now in the classificative of our championship At the end of the day we have the Benfica at the front with 26 points More 5 points for Futebol Clube do Porto And Sporting Clube Portugal And more 1 points for the victory Sport Clube and Braga Estas 5 teams are in European qualification Then we have the Chaves That is a great championship With 14 points In 7th we have the Vitória Futebol Clube Empatado with Boa Vista and Marítimo In 10th we have the Bolonenses In 11th we have the Rioave, Estoril Praia and Feirense In 14th we have the Passos Ferreira Em 15th, empatado com o Moreirense E o Arouca Temos o Nacional com 8 points Por fim Temos o Tondela com 6 points No último lugar De momento Em zona de promoção E se o campeonato que terminasse agora Quem descia Era o Arouca E o Tondela Na lista de melhores marcadores Temos em 1º lugar A Musa Amarega Do Vitória Sport Clube Com 10 golos marcados Em 2º lugar André Silva Do Futebol Clube do Porto 3º Base de Osso do Sporting 5º Cara Manos do Feirense Empatado com o Pedro Santos Também do Braga Em 6º Diogo Jota Do Futebol Clube do Porto Empatado com o Ames Aui Do Nacional Mitrógulo do Benfica André Claro do Vitória Futebol Clube E Soares do Vitória de Guimarães Pessoal Este foi só um videozinho Da apresentação Nas próximas Jornadas Que vão se realizar No próximo fim de semana 25, 26 e 27 25, 26 e 27 E 28 de novembro Aí iremos analisar os jogos Um por um E este video Deverá sair sempre À terça-feira Também Este fim de semana Como sabem Iremos ter a Taça de Portugal E nós iremos trazer Dessa Taça de Portugal Também uma análise De todos os jogos As equipas apuradas Para a próxima fase Que acho que é a quinta Acho eu Temos de destacar Dos jogos da Taça O Benfica Marítimo Sporting Preense E o Porto Vai jogar as Chaves Portanto pessoal Espero que este foi mais um videozinho aqui no canal Espero que tenham gostado Se não são inscritos Subscrevam o canal Deixem o like Fiquem bem E tchau